Vai começar a batalha! Seu cordão é de prata, eu sou babaca, porque preto porta e nós tem isso. Demorou, é isso que cê fala, parceiro, não é verdadeiro? Que que é isso, né, parceiro? Eu sou da Casas Bahia, mas é mesmo cangaceiro e não dá nada, porque eu sou baiano também. Só que você tá ligado que eu vou improvisar, que nasci no cara da vida eu também pulo chapéu. Mas se você precisar é baianinho de Mauá, mas pera, não é quatro, agora cê fica suavão. Não, parceiro, que agora vem se pode, do nada você quer citar as referências de nerd, parceiro, você quer falar do Harry Potter? Quem falou de Harry Potter? Foi você. Sinceramente, rima avassaladora, antes de assistir Harry Potter, vai varrer a sua casa. De outra forma, pegue na vassoura. Diz que que é isso, mano, que agora eu vou seguir improvisando, soltando brecha aí na sua rima. Eu acho que você não é MC, cê tá decaindo, por isso, mano, que eu tô fluindo. Eu não entendi, se você é cangaceiro, então vai pegar o facão. Meu truta aqui é mato, pego o mic com isso mesmo que eu sigo passando visão. E você segue passando a visão, cê não passa a visão que a sua não é verdadeira. Na verdade, você vai dançar um risca-faca, já que nós é do meu dente, nós só risca a peixeira. Essa é a diferença pra você, amigão. Você sabe que eu te bato aqui, é sem caô. Você quer falar de Harry Potter? Não fode, porque a sua dupla aqui tá com o chapéu seletor. Baianinho de mal aça, que ele vai apanhar, por isso que eu bato nesse MC. Quem curte é um funk, por isso que eu te stun, que baianinho de mal aça é o Cezinho Patati. Aê, seu irmão, pode, você tá ligado, por isso que sei na MC. O cara tá portando um chapéu seletor, melhor que o Mico forte, cabeça de Kiwi. Ele falou que eu mandei a brecha, tá ligado meu parceiro que agora eu vou além. Se você pega na vassoura, é pra varrer sua cara, pelo visto o som da sua casa é súdito, sua mente também. Sem maldade, tá vendo né meu parceiro, que agora o verso já reforce. O que que você quer falar de bailão, se você encostar os caras, leva a sua meia sem tirar o seu reforço. Aê, parceiro, se deleta. Eu não sou o seletor, mano, eu sou seleta. Que pra esse MC lixo eu tô passando com o caminhão, pra vira e pra essas merda. Aê, calmo, eu não sei o que cê fala, Jão. E é isso mesmo, só faço improvisação. Se o vídeo é trap, eu vou rimar meu amor aqui, amigão. E não gostou, vai pra sua casa ou Jão. É só cê aprender a contar. Você sabe que agora cê não tem a ginga. Aê, ele fala que ele é o patatinho. É patati, patatá, contra bozo e coringa. E todo que vai adiantar. Essa diferença, sabe porque eu sou verso neápido. Ele podia ser patatinho, patatá. Mas esse daqui é o patatinho e esse daqui é o patatráfico. Aê, fala galera, é verdade mesmo. Bate palma pra esses caras aí, mano. Que é arrumamento, senhor louco. Vamos fazer a votação. Aê, desobisita aí, né? Votação, família. Fica representante aí, pelo amor de Deus. Aê, votação, escale o Ivata, apurada de rimas. Barulho pra quem gostou mais das rimas de WP e Clive. Barulho pra quem gostou mais das rimas de Kp e Everton. Kp e Everton, ou a véu, cara. É só o primeiro round ainda, hein? Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano, as minis, skatista, ladrão. Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano, as minis, skatista, ladrão. Demorou, 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 demorou. Demorou, demorou, demorou. Falou que é o palhaço, mas eu tenho essência. Só que o palhaço de verdade, ele tá na presidência. Só que eu vou seguindo o parceiro, não rouba a ginga. Se for pra ser palhaço, eu estou um coringa. O coringa é joker, tá no jogo de pôrker. Volta as cartas na mesa, vamos ver se é capaz. Que eu presto atenção, eu tô em ação. Também em ascensão, é uma trinca de as. Aí, se é um coringa, então eu vou fazer no meu cristal. E de você não se viga. E é isso mesmo, mas não se assemelhe. Se você é um coringa, o presidente se assemelhe a ele. Aí, levanta a vida, meu amigo. Que eu faço isso tudo antes, só dando um sorriso. E nem só um coringa, só pego meu atalho. Com certeza, meu parceiro, eu sou as cartas dos baralhos. E se é as cartas do baralho, te mando pra casa do caralho. Sabe por que você é o arrombado? Realmente, se é o coringa do baralho, no jogo é o descartado. Você é descartado, você é de vanga. Só que eu sou imprevisível, eu tô com uma carta na manga. Por quê? Você sabe, parceiro, que é um atrito. Palhaço, sai do circo se você parar de rir. Parar de rir, pode crer que você é fraco. Se o circo pega topo, pode passar, eu que taco. É desse jeito mesmo, eu te vi rimando. Tá com uma carta na mesa, eu perdi. Ai, paralho. Ah, você aqui não arruma nada. Se o circo tá com a fogueira, você vai pro pro granada. Aí, se não é maldade, mano, vai pro outro lado. Que o circo na guia é só quem manda improvisado. Você tá com uma carta na manga? Na mesma manga que você guarda a sua paranga? Vai ser calma aí, porque eu tomo ataque. Esse MC é truco, só vive de zap zap. Vive de zap zap, por isso não desmereça. Carta na manga, manga na cabeça. É maldade aí, não dá. Esse pati tá zoado e eu vou ter que zoar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? O que vocês querem ver? Joguinho! O que vai morrer? Joguinho! O que vai morrer? Ah, 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 ah. Você quer falar que você tá com a carta na manga? Você sabe que você é um boroca? Na verdade, corta sua cabeça. Não causa maior e nem dama de copas. Mas, você sabe, nego, mano, te bato. Porque eu pronto pra guerrilha. Na verdade, você tem a copa. Furo seu coração com a minha espadilha. Corta minha cabeça. Você tá ligado que agora você treme. Então sua cabeça vai falar. Eu bato com a raquete nesse ponte de tênis. É uma bola de tênis, mano. Sem maldade. Nem é pra me intrometer. Mas o seu barbeiro deve ter pena de você. Aê, namorão. Você quer zoar? Eu vou te dar um cabote. E você que parece o vilão, né? O corta e quis do jogo do Crash Bandicot. Aê, 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 aê. Aê, ó, 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 ó. Só que agora você vai dar mal. Sabe por que você paga um pau? Você realmente é o corte. Pra ganhar de mim, não põe o da corte cerebral. Demorou o que ele tá falando. Você tá ligado que você não curte. Ele assiste o book. Seguiu o corte. O cara fez o Ragnar notebook. Sem maldade. Esse corte tá muito zoado. Você quer falar na batalha? Só que sempre é um corte improvisado. E você quer falar do que, meu parceiro? Seu verso é momentâneo. Pra o cara fazer o seu pezinho, ele pega uma tesoura de titânio. Você tá querendo usar quem? Você sabe que você não faz poesia. Pra ele ajeitar o seu pezinho, ele usa roupa de limpa-pia. Só que esse cara é muito velho. Então nem olha no espelho. Ele pediu pra fazer o pezinho. O barbeiro chegou e fez o joelho. Não dá, me sai daqui. Porque você é muito saco, fruta. Você ainda entra em cima. Tu viu passageão de leio? Agora eu vou te falar. Você pediu pra ele fazer o seu pezinho. Ele fez o seu cotovelo de maracujá. Caramba, mano. É sério que você tá querendo um tapoto pra treta. Deu pra ver que tá crescendo até uma bada. Acho que esse maracujá é de gaveta. Viu do velo de maracujá? Tá ligado? Você se lide? O que a cabeça de quem tá falando? Você é dono de um ordefrute? Só pode. Sem maldade. Ô, puta. Só pode. Você não tem essa estima? Pra combinar com a manhaque e com o bigode? É nóis que a gente vai. É nóis que a gente vai. Na hora, calma, Samira. Graças a Deus. Boas calmas. Tá com o jantão. Aí, vamos fazer a votação. Escolhe o MC aí e vota, certo? Furadinho de rimas. Furadinho de quem começou? Quem não gostou, bate palma. Barulho pra zimas do MC KP. Diferentemente de barulho pra zimas do MC Clive. Vamos ver isso mesmo? Aê, família. Pra confirmar. Barulho pra zimas do MC KP. Barulho pra zimas do MC Clive. Aê, levanta a mão pro Clive, família. Mãos para o Clive. Mãos, mãos, mãos. Pode abaixar, pode abaixar. Levanta as mãos para o KP, família. Quem gostou das rimas do KP. Vou botar. Segura aí. Furadinho de chileira. Segura as mãos pro KP. 33 mãos para a Clive. O KP passando pra próxima fase. Bate palma pro Clive aí, família. Rimeu muito.